Muitos agricultores têm optado pela cultura do tomate cereja, que é mais fácil de ser produzido. Cultivado em estufa, o tomatinho tem várias facilidades, como a irrigação e a agilidade da maturação. A repórter Lorena Gomes foi ver de perto como funciona esses processos dentro da estufa. Dá só uma olhada. Estamos na zona rural de Anápolis, eu estou aqui numa estufa que tem mil pés de tomate cereja. Eles foram plantados há cerca de dois meses. E olha como é que eles estão. Daqui a pouco os dias aqui estão prontos para a colheita. Não tem só essa estufa, não tem mais outra estufa, no total são dois mil pés. Mas eles estão aí em fases diferentes, que vai explicar pra gente a Antônia Lúcia, que comanda toda essa propriedade aqui. Que é uma cultura familiar, né Antônia? É, então, aqui, essa estufa aqui, nós estamos com ela com dois meses que nós plantamos. Olha aqui como é que já a produção. Ela aqui está bem zeladinha, nós estamos tratando ela o mais que a gente podemos sem... Sem veneno, sem agrotóxico. Sem agrotóxico nenhum, né? Sem nenhum inseticida, a gente está tentando manter ela. E daqui a 15 dias a gente já começa a colher, né? E é interessante que você fala daqui a 15 dias mesmo, porque olha só como é rápido, gente. A gente vê aqui, entre um fruto e outro... Olha, esse aqui já caiu. Não, pode pegar. Entre um fruto e outro, a gente vê que eles já vão ficando vermelhos, né? É muito rápido, né Antônia? É, muito rápido. E como é a questão da irrigação, Antônia? A irrigação é a fértil, né? Isso aqui vem na mangueirinha, no gotejo, que a gente fala gotejamento. Aí vem a... a gente liga lá a bomba, através de uma bombinha, ela bombeia lá na caixa d'água e joga a água que fica gotejando. Gasta muito pouca água, muito pouca. Nessa estufa aqui não cai água da chuva? Não. Chegando aqui na segunda estufa aqui da Antônia, que a gente já vê uma situação diferente. Aqui tem um pouco mais, aqui são 1.500 pés de tomate cereja e olha só como é que está a situação diferente aqui. A gente falou que eles crescem bastante e olha o que é que precisa fazer com o pé. Vai descendo, tem toda uma tecnologia para poder fazer isso aqui. Vocês vão perceber por esse galho aqui, olha só. Esse aqui já vai descendo e vai colocando ele aqui embaixo. E isso acontece com todos os outros, né Antônia? Tem que descer mesmo. Essas aqui já estão plantadas há quanto tempo? Esse aqui nós já estamos com ele cinco meses plantado e já fizemos bastante colheita nele. É isso que a gente percebe a diferença de dois meses, né? O outro eram dois meses e ele estava ainda crescendo um pouquinho. E aí poucos meses depois ele já fica bem grande, assim, com muitos frutos. Aqui já tiveram várias colheitas, né? Já, tivemos várias. Nem sei quantas colheitas a gente fizemos aqui. E esse processo ele vai até quando, Antônia? De ter que descer todo o galho da árvore, como é que faz? A gente consegue manter ele até oito meses. Quando faz oito meses, ele já começa a produção já diminuir. O tomás já começa a ficar pequeno, a produção já começa a diminuir. Aí já é a hora de parar, né? A Antônia nunca vendeu tanto como nessas últimas colheitas. O tomate está em alta. Bom para o produtor, já que o preço subiu, mas a demanda continua. Nós tivemos uma demanda muito grande em relação aqui no nosso entreposto, porque nós abastecendo todo o centro-norte. E nós tivemos uma demanda do sul e do sudeste também, que veio aqui buscar o nosso tomate, que a produção deles lá está embaixo. Tchau, tchau.